Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje vou apresentar para vocês um verdadeiro aliado na cozinha. O jogo de panelas caçarola, conjunto do kit com 9 peças, antiaderente, com tampa de vidro teflon. Vamos conferir todos os detalhes dessa maravilha? Se você busca praticidade e eficiência na cozinha, este conjunto é para você. Com revestimento antiaderente em teflon, essas panelas garantem que os alimentos não grudem, também, facilitando a limpeza após o uso. Adeus, horas esfregando panelas. Além disso, o revestimento teflon proporciona um cozimento mais saudável, já que você pode usar menos óleo ou até mesmo nenhum. O conjunto é super completo, perfeito para todas as suas necessidades culinárias. Ele inclui uma variedade de panelas em diferentes tamanhos. Uma panela antiaderente com tampa de vidro de 18 cm. Uma caçarola antiaderente com tampa de vidro de 18 cm. Uma panela antiaderente com tampa de vidro de 16 cm. Um canecão antiaderente de 14 cm. Uma frigideira antiaderente de 18 cm. Uma frigideira antiaderente de 12 cm. E três utensílios em nylon resistentes até 190 graus Celsius. Tudo pensado para oferecer versatilidade e praticidade no seu dia a dia. As tampas de vidro temperado são um show à parte. Elas permitem que você acompanhe o processo de cozimento sem precisar abrir a tampa, o que ajuda a manter o calor e o sabor dos alimentos. Assim, suas receitas ficam ainda mais saborosas e no ponto certo. Com um design moderno e elegante, esse conjunto vai deixar sua cozinha ainda mais bonita e funcional. A qualidade do material garante durabilidade e resistência, tornando este conjunto um investimento que irá durar por muitos anos. E vamos combinar. Quem não ama uma cozinha bem equipada e bonita? Outro ponto positivo é a facilidade de manuseio. As panelas são leves, com cabos ergonômicos que proporcionam um manuseio seguro e confortável. Ideal para quem adora cozinhar, mas quer evitar o cansaço nas mãos e nos braços. Ah, e não podemos esquecer dos utensílios em nylon. Eles são resistentes a altas temperaturas, até 190 graus Celsius, e não riscam suas panelas. Perfeitos para mexer, virar e servir seus pratos com facilidade e segurança. Então, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta já o seu jogo de panelas caçarola, conjunto do kit com nove peças, antiaderente com tampa de vidro teflon. Transforme sua cozinha em um verdadeiro paraíso culinário e faça suas receitas com muito mais praticidade e estilo. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas e novidades exclusivas. Até a próxima! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas.